Eu acho que é o momento mais difícil para a área de energia no mundo. Eu sou uma pessoa otimista, eu acredito que tudo acontece na hora certa e que essa crise vem realmente para chacoalhar os países, as pessoas. E realmente, como vocês disseram muito bem, Tiago, Felipe, não dá mais para esperar. Eu acho que é preciso fazer essa transição energética, ela virou necessária para o mundo inteiro. O Brasil, o Chile, os países da América Latina, países da África, alguns países da Ásia, eles têm uma situação mais confortável porque têm um grande potencial de energia renovável. O que realmente dá essa segurança energética que muitos outros países não têm no mundo.